Olha só, a gente vai ter um evento aí, é... pros homens, viu? Atenção, os homens aí, vai acontecer um evento aqui em Três Lagoas, um aulão. A prática esportiva ajuda na prevenção de diversas doenças e, neste Novembro Azul, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Sejuvel, vai realizar o aulão Novembro Azul. O repórter Israel Espíndola tem as informações. Pois é, hoje, quarta-feira, é dia de feira central, onde as famílias vêm até aqui comer aquele delicioso pastel e também comprar frutas e verduras. Acontece que, a partir das 18 horas, teremos um aulão de hitbox em alusão ao Novembro Azul. E é sobre este assunto que eu vou conversar com a coach Fabiana Lima, pra gente começar o nosso bate-papo. O que é o hitbox? Bom, o hitbox, ele é um programa de treino ritmado, né, que proporciona vários benefícios à saúde das pessoas. É um treino de alta intensidade, né, não é um treino comum, né, por ser um treino de alta intensidade, ele não é recomendado pra alguns tipos de pessoas, mas só por esse detalhe, né, de ser de alta intensidade. Do contrário, ele é uma modalidade normal, uma forma de fazer atividade física, de perder peso, muito peso. Bom, e esse aulão começa às 18 horas em ponto, é aberto pra toda a população? Isso, a partir das 18 horas, tá, aqui no estacionamento da feira central, ele é aberto pra toda a população. E a gente fez uma dinâmica legal, porque direto a gente faz aulões, né, aqui na feira, em outros pontos da cidade de referência. E nesse a gente vai fazer uma dinâmica diferente, que é as alunas trazerem um convidado do sexo masculino pra poder tá fomentando ainda mais a importância da atividade física para os homens também. É isso que eu ia comentar, eu acompanho o seu trabalho e a gente vê que as mulheres estão mais inseridas. Elas são, na verdade, não tem tanta vergonha quanto os homens, que acham que é uma aula extremamente pra mulher. E é justamente ao contrário, o hitbox é um esporte que também serve para o homem. É, o hitbox, ele atende, né, todo o público, tanto feminino quanto masculino. Na minha, onde eu dou aula, hoje eu atendo só o sexo feminino, mas por questão de política de trabalho mesmo, né, mas eu tenho outros coaches que atendem os homens no hitbox. Só que, assim, o que eu queria enfatizar, o que a gente quer enfatizar é que a atividade física, ela é importante, não só pra questão estética, né, pra questão de saúde, qualidade de vida. E a mulher, ela já tá mais inserida, porque ela tem toda essa preocupação, a estética, né, de qualidade de vida, e o homem, ele se preocupa menos com a qualidade, com a saúde dele, com a qualidade de vida, tanto que eles vão menos em consultas. Então, assim, a atividade física já vai deixar ele na metade do caminho em relação à qualidade de vida e à saúde dele. A gente sabe que o homem leva muito sedentarismo, abusa do álcool, abusa do tabagismo, e é justamente, né, o contrário. Justamente fica esse convite, então, pra vir conhecer o hitbox e, quem sabe, o pontapé pra uma vida mais saudável. Com certeza. É só o primeiro passo, é o que a gente fala. Faça, porque depois que você fizer, a hora que você tiver inserido, que você fizer uma semana, duas semanas, a atividade física, o exercício físico vai virar a rotina na sua vida. Então, eu gostaria que você fizesse o convite pras mulheres trazerem os maridos, os namorados, enfim... Os homens, né? Então, eu convido toda a população treslagoense, né, a estarem aqui a partir das 18 horas na Feira Central e convidar o amigo, o vizinho, o pai, o irmão, pra estarem vindo aqui fazer a atividade física com a gente e com os outros coaches, né, que a gente somos em sete coaches. Nós vamos estar em sete coaches aqui pra proporcionar esse dia maravilhoso pra vocês. Tá certo, Fabiana. Obrigado pelas informações. Obrigada a eu. Então, tá feito o convite hoje, quarta-feira, a partir das 18 horas, aqui na Feira Central, essa aula, né, esse aulão de hitbox em alusão aí ao Novembro Azul, que é o mês de conscientização do homem do combate ao câncer de próstata e, claro, outras doenças que acometem o sexo masculino. Volto aos estúdios.